No vídeo de hoje, eu vou dar um dos meus cavalos Manga Larga Marchador Para um dos Crião Avelhas Acompanhe esse vídeo para descobrir qual é esse cavalo Eita butão, como é que cês tão? Tão 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 demais Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje Tá muito top Cê vai dar um cavalo pra esse caniça mesmo? Ô, cê não me chama de caniça não, sou velho, não Gente imundista Ah, tu, cê vai atrapalhar, ó Daqui a pouco ele nem vai me dar mais o cavalo de presente, ó Ah Pepe, cê prometeu que vai me dar um cavalo em breve aí? Em breve, em breve eu vou ajeitar pro seu Pois é, cê tá oferecendo só pros abelhos aí, ó Véio pra mim, aqui não tem moral nenhum, né? Ah, você tá desumilde, se cê ficar assim, eu não vou dar cavalo assim Só que é o seguinte galerinha, quando eu coloquei para os pião abelha, o cavalo que eu vou dar é para um dos pião abelha Ou é para a Lourdes, ou é para a pião Lourdes não cuida de carro, cuida só eu Ninguém tá te perguntando, se cê ficar desumido assim, cê não vai ganhar Não Só que pra descobrir qual cavalo os pião abelha vão ganhar, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever Deixa o link no sininho e arrasta pros comentários Deixa o re-comentário aí Nossa, só que veio mundiça esse caniça, viu, vou te falar Essa situação aqui é a seguinte galerinha, a gente vai mostrar todas as opções de cavalo que a gente tem aqui E durante esse vídeo, presta atenção no vídeo inteiro, tá, porque pode ser que aconteça na metade Eu vou revelar qual pião abelha vai ganhar e qual cavalo que vai ser dado para eles, tá bom? Estamos aqui com o nosso primo Luca Estamos aí Que é parceiro da Tainá, também que está comprando uma charrete junto com nós O abelha vai apresentar, você vai ajudar também, eu quero ver você também Não, ajudar, atrapalhar, né, você quer falar, atrapalhar Então quem vai começar apresentando a Olinda aqui? Eu Eu que tenho a mãe de apresentar ela Vai dar Olinda pra gente? Não, Olinda Pra mim, né? Não, pra mim, mãe É uma das opções Foi eu, mãe Quem apresentar vai ter mais vantagem, aí vocês escolhem quem apresenta aí Ué, eu quero ver ela apresentar nela Eu não preciso de vantagens Por quê? Eu deixo ele apresentar, eu não preciso de vantagens Eu que mesmo, que eu sei Eu tenho que ser justo que a Ludi deu banho na Ega e ela tá limpinha aqui Não E você não ajudou Ludi não, ajudei sim Essa parte aqui, ó Essa parte aqui Lavou uma pata Isso aí, não foi ele não Ó, Bê Então para de falar aí pra gente Ó, vamos ver, Abê Põe aqui pressãozão agora, Bê Ó, sem pegar a mãe Sem pegar a mãe Oi? Ai, não é eu não Tem que ir Não, tem, ó Com apresentador não faz isso Olha lá, não Tá pegando, mãe? É Vira o que eu tô vendo aí Essa aí não tá merecendo, não É, Abê, tá todo mundo comentando que sua apresentação tá meia boca Quero ver aqui quem faz milhão, então Oi? Faz milhão aqui em condentor Não solta a égua não, Tô Não solta a égua não, você tá desumilde Solta a égua não, pai Você tá desumilde Você tá desumilde Você tá desumilde Você falou e faz milhão aí Ih, estrelinha Fala até o bagagem fala Você gostaria de ganhar essa égua aqui? Não Demais, né? Ele não gostaria Porque quem gostaria? Porque ele não sabe cuidar Desumilde Por que que ele tá... Ele soltou a cabeça da égua aí Vai ver quem vai fazer milhão aí, ué Ele tá meio tiradinho, não tá? Não, pai Então, cara, mãe Todo mundo vem comentando isso aí Não, mãe, você vai dar pra mim Porque ele tá... Ó, lá ele primeiro Não, pai Você falou, tá tudo errado Falou, dá uma linda pra mim, você vai dar Não, é uma das opções Vou cantar a música, tá abrindo? Pode Brilha, brilha, estrelinha Não, oi Não, oi Não tá estrelinha Todo mundo vem comentando Não, não tô estrelinha, tá errado Tá desumilde, estrelinha Então, traz a próxima opção lá pra nós Vamos ver Você vai trazer sabe quem que você vai ter o prazer de montar agora? Na verdade, eu vou botar a Lud Uma das éguas mais famosas que tem aí no Brasil Sabe qual que é? Tá aí na Não sobe, não Não deixa É a Libra, pô Pega lá, vou deixar você montar nela Porque pra mim, todas elas são famosas Então vai lá e cata a Libra Com a Libra G, que é uma das opções Você gostaria de ganhar essa égua? Gostaria Gostaria de ganhar Ela é top também Então faz um cobrechinho e já cai pra cima Vamos ver Tem que apresentar bem, Lud Se não apresentar bem, não adianta nada Essa égua pra mim, né? Metade do um brilhão é meu Isso é pau, hein Isso aí é ruim, não É o que eu tô falando O cara tá vindo desumilde O papinho dele tá Não, ué O papinho dele tá mais ou menos Mas não, ué Todo mundo comentando Na casa do pessoal aqui Todo mundo discordando Eu tô errado Ué, você tem que ficar mais Não, não tô segurado Não, não tô errado, droga Não, ué Quem vai participar dessa disputa Pra ver o que ele vai ganhar Não é que ele tá pisando o galopo Ué, mas eu já dei Por que? Não tem, não? Ué, ele tem uma errada sem rabo Um cavalo de charrete De dinheiro? Não, não, não é Não, mas o Zuitutti vai nascer em breve Tem não, eu tenho que doirar Já tá Vai nascer um treguinho Pode andar no passeio com ela, Lúcio? Não, não Tá louco seu cavalo é ruim Você zoa a qualidade Não nasceu não A égua é macia demais assim É macia? Já montou nela? Muntei na nova vez Alguém autorizou você não montar nessa regra? Tem muito tempo. Não, eu não estou só... Alguém autorizou você não montar nessa regra? Eu falo com você depois que eu falo. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Ela era novinha? Sim. Ela é macia toda. Você montou nela? Já montei nela de lá para cá só. Gostou, Lúcio? Calma, calma. Não, calmar para pisar ali em mim, né? E aí eu fico calmo. Gostou? Gostei, mas é uma opção boa? Hã? Gostei. É uma opção boa? Demais. Vamos para a próxima então? Vai. Agora... Ele como puxador nós vamos ver puxando a galiléia. Se apresentar mal, já sabe. Você vem mexendo lá todo dia e você vai perder pontos. Eu quero montar nela. Não, eu quero ver você puxando primeiro. Você quer começar já sentando a janelinha? Não, você vai começar de normal. Quem pega o busão segurando lá no ferro. Não. Vamos ver, vamos ver, Abelho. A galera está aqui para dar nota de 0 a 10. É. É. Calma. A mexida do puxador estava... Vamos ver. Tem que comer mais geléia do meu cantor. Tá, né? Tá, amor. Você vem falar para comprar uma caixa para mim e essa caixa chegou até hoje. Abelho, continua a apresentação. É uma falação danada, moço. Vai, abelho, vai, abelho. Não gostou? Quer montar? Demais, mano. Só vou permitir. Então. Qual que foi a nota para a abelha puxando? 4. 4,2 para você. 4,2 para melhorar um pouquinho. E a sua ideia, gente? Vou dar um cinco para ele, que é difícil puxar esse trem, mano. É. Essa égua ainda não puxa muito pouco aqui. Mas ele puxa ela direto. Mas só linda, é uma égua mais treinada para... Esse trem, quando eu vou puxar, me dá uma dona a pé. É um cara maior de idade. Acabou, é velho, né? Mas eu puxo. Mais sentido, né? Mais puxo. Viu como é que tem? Vamos ver, Abel. Eu já falei que essa mundiça, toda vez que eu for montar, vai tirar a que tem do seu lado o bolso ali, que tem que ficar balangando. É, menino. É ou não? É. Mundiça. Menino nojento. E aí, e agora? É uma opção boa? Demais, velho. Tem que ver como é dano, né? Não, mas eu fecho 50% com ela. Você fecha 50% com ela? Fecha. Como é que vai ser o negócio com ela? Aí, ela tem que cuidar dela. Fica muito nela e fica top, né? Aí é fácil, né, Abel? É, top. Agora você falou que você queria apresentar isso para tu. Eu não falei que eu queria, mas não apresenta. Essa hora eu já vou cansando, né? Porque já vai dar na hora de eu... Eu fiquei sabendo que você estava querendo apresentar. Eu vou me defender porque eu estava fazendo cerca. Então, vai aí. Você vai chegar em quatro horas, você vai cansando. Correr com o cavalo não é muito fácil, não. Então, entrega na mão daqui a mundiça daquele abelho lá. Não, eu vou fazer com ele aqui. Não, entrega na mão do abelho. Que bom que ele vai treinando. Chama ele lá. Ô, mundiça. Ô, ô. Ô, novinho nojento. Chega aí. Legatichinha. Marilinho. Marilinho. Opa! Paga cinco. Paga cinco. Paga cinco. Falou. Se eu não pagar, ninguém paga mais. É. Calma. Eu não sei se pegou na câmara. Não, eu não quero saber. Falou, ué. Aí, ó. É top. Aí, ó. Fechamento. Três, quatro... Então, eu vou te falar. Quando você for pagar a flexão, você vai pagar a flexão. Você não vai ficar mexendo a bundinha assim, não. Ah, passa no que aí, então? Você não vai ficar mostrando a bundinha, não. Eu digo que ele não deixou passar nada, rapaz. Deixa, não. Você também falou. Abelha, agora a galera vem comentando, hein. Inclusive, tem uns fã clubes rolando. Vou mandar um salve para o fã club aí que é... Legal, como é o nome dele, é? Abelha Calvo Júnior? Nossa. Não, vamos pensar agora. Abelha Calvo Júnior. Esse fã club é topo. Depois você printa aí, ô fã club. Que nós vai repostar você lá. Olha aí, o cabelo dele errado. O que que vem? Realmente. Pega a mãozada d'água e joga aqui, Abdelão. Não, pera aí, Abelha. Pera aí. Pega a mãozada d'água. Olha aqui, velho. Realmente é ralo mesmo. Não, lá vem o outro. Molha a frente. Aí, ó. Nossa. Aqui, ó. Tá careca já. Aí, ó. Deixa eu ver, Abelha. Deixa eu ver. Levanta a cabeça. Nossa senhora, e aqui na... Não, não, tá bom. Só dá uma olhada aqui para nós. Não, pera aí. Dá uma olhada aqui. Que isso. Olha aqui, velho. Você conhece... Você conhece cabelo, piscina? Tá bom, senhor? Você conhece cabelo, piscina? Tá fundo. Ó. Tá cheio. Mas dá para ver o fundo aqui, ó. Manda um salve para o fã-clube lá. Você falou que gostou. Eu gostei. Primeira coisa. Primeira coisa. Vamos deixar as coisas bem claras aqui. Você gostou do fã-clube ou não gostou? Gostei. Você apela com essas brincadeiras? Não. Não. Não, não vai. Não, fala. Tem gente até fazendo bullying com o menino. Você é desses trens? Não, senhor. Esses trens de caçar bullying, o que, rapaz? Que nós é da roça. Não tem nada com nós não, senhor. Eu sou bruto, rústico e sistemático. É isso aí. E o salve vai para quem? E o salve fica para o fã-clube aí. Como é que chama o fã-clube? É... Abelha Calvo Junior. Estamos juntos aí. Não, senhor. Está bom, senhor. Apresentando os calvos do Brasil, hein. Os maiores calvos que estão tendo aí hoje. Os maiores calvos que estão tendo aí hoje. Estou pegando a rala. Estou pegando a rala. Nossa senhora. Nossa, eu podia ter tomado. Deixar de ser vista. Vai passar a rala que você abre. Vai. Eu pego a outra. Segura aqui. O cavalinho está bonito, Tucci. Vigativo e apresento. Olha uma opção boa. O que? Olha uma opção boa. Demais é futuro. O cara é demais. Nossa senhora. André de arraio, ô. Metou o seu pé aí. Calma, Tucci. Estou pegando a rala agora. Não, irmão. Abaixa a cabeça do cavalão, pás. Traz a cabeça perto do Ceci, ó. Abaixa a cabeça. Você vê como é que ele tem jogado o cavalão lá embaixo? Fica feio demais. Está ficando humilde. Não, eu estou ensinando ele. Então vai lá ajudar ele lá. Mostra para ele como é que faz, hein. Ei. Ei. Ele perdeu o cavalo no cabresto. Está filmando isso aí? Vamos lá. Vamos sair, Felipe. Valeu. O cara não tirou ali? Eu falei, então pode. Ele tirou o cabresto da sua mão e perdeu o cavalo. Falou que não ia pegar o cabrestinho pequeno. Ele é baixo, Gabi. Está vendo? Não adianta, rapaz. Entra comigo. Já estou... Estou focado nesse trem. Está aqui. Estou vendo que eu estou dando trabalho. Está bem já, hein. Piada lida, hein. Aqui, olha. Você está desumilde no vídeo de hoje. O que é isso? Você está só errando. Então já vou falar. O cavalo que eu vou dar vai ser para sua irmã. Não vai ser para você. Ah, eu mereço muito mais que esse irmão. Ah, é. Todo mundo vem comentando. Qual cavalo você vai dar para ela? Vou revelar para a turma aí durante o vídeo. O que é que foi? Você puxa saco dela mesmo. Levava a montanha e o baixador é só ela. Está certo, hein. Olha lá dele. Você não montou nem ela na pista por quê? Porque você é oriudo. Por que é oriudo? Você não foi lá? Eu ia montar ela no mirim. Eu sei que quis ir embora. Não quis ir embora não. Você sabe muito bem por que a gente quis ir embora. Eu soltei o cavalinho sobre beber água. Eu vi que ele estava querendo beber água. Aham. Mas ele é uma boa opção para eu dar ele para a Lúdia? Não é não. Por que não? Ah, diga, dá para ver o cavalinho. Agora pega a Imperatriz lá para apresentar aqui. Não! Por que não? Você tem dono de Imperatriz? É isso não tem nada. Acabou a Imperatriz. Não tem nada a ver essa história não. Ué, mas eu não posso dar a minha parte para a Lúdia não. Não, não sou fácil comigo não. Vamos matar o de sócio. Ah, não. Bom que você pode dar a sua parte. A sua parte é de cuidar a mesma raça. Só quero a minha raça na minha porra, viu? É. Vai ter que bancar com isso aí. É, vai ter que bancar. Não. Minha parte é de multar na regra. Não quero nem... Não. A parte... A PP vai dar a parte dele que é de cuidar. A minha que é de multar. Eu não te dei a minha parte. Ele escolhe a parte dele. Qual que é a sua parte? A minha parte é igual para todo mundo. Não. Não. É fixe, fixe. Você cuida o mundo. Está errado isso aí. É fixe. Se eu quiser dar a metade da porra, eu vou dar. A porra é minha. Então a parte é sua. A parte sua que nós combinamos é de cuidar. Então... Na abelha você está muito... A açãozinha todo mês. Pega a polda lá, moço. Pega a polda lá. Se a saolinha sair para a abelha, que seja uma parte, que seja um por cento. Eu não vou cortar a ponta, não. Como assim não vai cortar a ponta? Eu vou me ensinar. Hoje em dia você faz o quê? Eu vou fazer uma estratégia. Hoje em dia você faz o quê? Mostra para a turma lá. Faço muita coisa. Quanto o menino vai mexer na poldinha? Hoje em dia? É. Paulinda? É. Tem que cortar essas pontas no meio aqui, ó. Qual que é a dela? O capim dela é mais verdinho. É isso aí. Mas também, tu tem que pensar, porque como ela fica embaiada, ela não pode comer tanta água de capim, você sabe disso. Não, mas se ela sair para a abelha, ela vai comer capim seco. Porque eu não gosto dele. Ele está bem desumilde. Não, mas eu falei que eu vou dar um... O cavalo é para a abelha rainha. Ah, não. Continua comendo ponta. Mas se eu sair para a abelha... Ah, não. Eu não vou dar esse seco, porque vai sacanear a égua. Mas eu vou misturar um pouco. Ela vai comer só puro, meu. Está ela aí agora, ó. Olha, está até de banho tomado. O que aconteceu? Não, ué. Outra linha é bem cuidada, mãe. Eu vou arrumar um sócio chato, você deve... Se você arrumar um sócio igual a sua irmã, a melhor coisa é sócio. Chata demais, meu filho! Por que ela é chata? Ah, eu vou quieto. Tem que falar que ela é só para o parque. Quem? Paulinda? Vem amanhã. É dia de quarta. Dá uma repasse na letra, Bê. Deixa eu ver. Entra fazendo. Ele não sabe, não, senhor. Ele não está sabendo fazer isso, não. Pode dar uma cara. Eu não sei fazer isso, não. Você sabe fazer melhor, ué. Faz ela aí. Você sabe fazer melhor e hoje... Não, eu estou vendo aqui. Faz aí. Eu não sei não, senhor. Faz aí, ué. Eu não sei fazer não, ué. Porque eu já vi você fazendo. Você sabe fazer, ué. Fala, tem que pagar e fala. Eu quero ver você fazer, meu irmão. Ah, hoje você não está fazendo, senhor. Vai. Carvalho tem o seu dia. Tem. Tem. Não, mas hoje ela não... Ela não botou bem ali, mas a picadinha não... Cadê a picadinha? A mãe já fazia, ué. Eu também sou robô. De conectar na tomada, carrega a bateria. Está sem proceder. Eu canso, ué. Pera aí. Eu canso, ué. Que chato que eu sou robô. De conectar na tomada, carrega a bateria. Eu canso, ué. Não vou colocar a cabeça na porta para baixo. Deixe aqui no cabelo. Se troca, ué. Megalope. Foi melhor que a abelha, né? É, foi pior, tá? Essa opção aqui também, que é a Thainá, que nós estamos amassando. Ninguém preenha. E vem boa, ué. E pode ser a égua da Lud. Isso aí é uma grande opção também, ué. Aí você viraria sócio de Luca para lá. O dono dela até ria lá. E trato, já você munta. E você paga o tomador cá também. Não. Tareza ele também. Quer montar na Ego? Muta aí para a gente ver. Não sei se o dono dela concorda. Olha aí, é metade minha, ué. Eu dou para quem quiser, ué. É, ué. Muta. Muta na coluna para trás. É aqui eu que vou apresentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que não é essa. Eu já vou revelar agora qual que é a nova égua da Luth. Ih, já falei que é égua. Ei, a sua nova égua. Dá as mãos, vocês dois? Eu não. Pega a de vocês dois, não dá a mão do outro. Agora vocês são sócios, é metade da Imperatriz que era minha. Não, você tá doido. Por que você tá doido? Por quê? Não, vai ser ruim demais. Não, não dá não. Essa sócia aí é chata demais. O que é isso, Avila? Não, não vou mexer com isso, não. Isso não vai querer cuidar da pôrda, não, senhor? Não vai querer cuidar da pôrda, não. Não vai querer cuidar da pôrda, não. Nada mais justo, né? Os dois tá aí diretas. Você sócio na pôrda. Nada mais justo. No momento agora, eu já não preciso mais pagar a ração dela, então... Agora a vez ilude. Porque você passou sua parte pra ela. Ai, não quer cuidar da pôrda. Não pode ser isso, não, senhor. Por que que não pode ser, irmão? Você é um sócio mais velho com a pôrda. Já sabe a ração que a pôrda come. Eu te mostro. Não, eu sei que tem que comprar a sua pôrda. Tá errado, não. Parabéns vocês dois pela sociedade. Vocês dois merecem ser sócio. Não, não mereço. Não mereço. A família continua calca. Nossa, eu não mereço uma sócia dessa, nossa. Dá um abraço aí, senhor. O que você achou dessa sociedade? Foi bom demais. A partir de agora, então, você não precisa mais cuidar. Não. Os dois tem que vir aí todo dia cuidar e tratar, dar banho. A parte de cuidar é sua. Por quê? Porque o Pepe passou a sua pôrda. A minha sociedade com a sua é diferente. Não, eu não queria essa sociedade. Olha, Lourdes, olha. Você está rindo hoje. Você fala, Lourdes, olha. Gostou, não? A minha sociedade com a sua é diferente. Você não gostou, não? Não, eu não criei essa sociedade com você, não. Eu não criei ainda, não. Pera aí. Ele odiou a sua ideia. Que isso, velho? Parabéns, vocês dois são sócios. Obrigada. Os dois são sócios. E o Tutão, em breve aí vai vir um cavalo novo para você. Você está querendo ganhar um também? Isso. Você falou que se você chegasse com um cavalo novo, lá a sua mulher te batia? Não, eu sou. Como é que a mulher do Tutão te faz? Sai desse cavalo. Tira esse cavalo daqui. Deixa o link no sininho e joga tudo para os comentários. Está embalado. E parabéns aos todos sócios aí. E parabéns aos todos sócios aí. Parabéns, abelha. Estamos juntos. Parabéns, Lourdes. Estamos juntos. A partir de agora, o senhor se resolva com ela aí, porque eu não compro mais ração de jeito nenhum. E parabéns aos todos.